Sou um imã para o dinheiro O dinheiro vem para mim em grandes quantidades Abro minha mente para o dinheiro Meus rendimentos são maiores que meus gastos O dinheiro chega para mim facilmente e sem esforço Todos os dias, aumento meus rendimentos Independentemente se estou trabalhando, me divertindo ou dormindo Atrai o dinheiro em abundância O dinheiro flui em minha vida Tenho a força necessária para ganhar dinheiro Tenho dinheiro suficiente para mim e para dar Uso o dinheiro sabiamente Desfruto ganhando dinheiro, gastando dinheiro e também economizando O dinheiro vem para minha vida constantemente Em abundância O dinheiro se materializa em minha vida O dinheiro e as riquezas que há em minha vida permanecem Cada dia me surpreendo por todas as oportunidades inesperadas Ganho dinheiro sempre É bom ter dinheiro É bom ter dinheiro Agradeço por possuir dinheiro e riquezas em abundância Vibro e sinto o dinheiro em meu corpo A vida é fácil e tem a abundância do que necessito Agora dou e recebo livremente Sou um imã para o dinheiro O dinheiro vem para mim em grandes quantidades Abro minha mente para o dinheiro Meus rendimentos são maiores que meus gastos O dinheiro chega para mim facilmente e sem esforço Todos os dias aumento meus rendimentos Independentemente se estou trabalhando, me divertindo ou dormindo Atraio dinheiro em abundância O dinheiro flui em minha vida Tenho a força necessária para ganhar dinheiro Tenho dinheiro suficiente para mim e para dar Tenho dinheiro suficiente para mim e para dar Uso o dinheiro sabiamente Desfruto ganhando dinheiro, gastando dinheiro e também economizando O dinheiro vem para minha vida constantemente, em abundância O dinheiro se materializa em minha vida O dinheiro e as riquezas que há em minha vida permanecem Cada dia me surpreendo por todas as oportunidades inesperadas Ganho dinheiro sempre É bom ter dinheiro Agradeço por possuir dinheiro e riquezas em abundância Vibro e sinto o dinheiro em meu corpo A vida é fácil e tem a abundância do que necessito Agora dou e recebo livremente Sou um imã para o dinheiro O dinheiro vem para mim em grandes quantidades Abro minha mente para o dinheiro Meus rendimentos são maiores que meus gastos O dinheiro chega para mim facilmente e sem esforço Todos os dias aumento meus rendimentos Independentemente se estou trabalhando, me divertindo ou dormindo Atraio dinheiro em abundância O dinheiro flui em minha vida O dinheiro flui em minha vida O dinheiro é necessário para ganhar dinheiro Tenho dinheiro suficiente para mim e para dar Uso o dinheiro sabiamente Desfruto ganhando dinheiro Gastando dinheiro E também economizando O dinheiro vem para minha vida constantemente O dinheiro se materializa em abundância O dinheiro se materializa em minha vida O dinheiro e as riquezas que há em minha vida permanecem Cada dia me surpreendo por todas as oportunidades inesperadas Ganho dinheiro sempre Ganho dinheiro sempre É bom ter dinheiro É bom ter dinheiro Vibro e sinto o dinheiro em meu corpo A vida é fácil e tem a abundância do que necessito Agora dou e recebo livremente Sou um imã para o dinheiro O dinheiro O dinheiro vem para mim em grandes quantidades Abro minha mente para o dinheiro Meus rendimentos são maiores que meus gastos O dinheiro chega para mim facilmente e sem esforço Todos os dias Aumento meus rendimentos Independentemente se estou trabalhando Me divertindo Ou dormindo Atrai o dinheiro em abundância O dinheiro flui em minha vida Tenho a força necessária para ganhar dinheiro Tenho dinheiro suficiente para mim e para dar Uso o dinheiro sabiamente Desfruto ganhando dinheiro, gastando dinheiro e também economizando O dinheiro vem para minha vida constantemente, em abundância O dinheiro se materializa em minha vida O dinheiro e as riquezas que há em minha vida permanecem Cada dia me surpreendo por todas as oportunidades inesperadas Ganho dinheiro sempre É bom ter dinheiro Agradeço por possuir dinheiro e riquezas em abundância Vibro e sinto o dinheiro em meu corpo A vida é fácil e tem a abundância do que necessito Agora dou e recebo livremente Sou um imã para o dinheiro O dinheiro vem para mim em grandes quantidades Abro minha mente para o dinheiro Meus rendimentos são maiores que meus gastos O dinheiro chega para mim facilmente E sem esforço Todos os dias Aumento meus rendimentos Independentemente se estou trabalhando Me divertindo Ou dormindo Atraio dinheiro em abundância Atraio dinheiro em abundância O dinheiro flui em minha vida O dinheiro flui em minha vida O dinheiro é necessário para ganhar dinheiro Tenho dinheiro suficiente para mim e para dar O dinheiro é necessário para ganhar Uso o dinheiro sabiamente Desfruto ganhando dinheiro Gastando dinheiro E também economizando O dinheiro é necessário para ganhar dinheiro O dinheiro vem para minha vida constantemente Em abundância O dinheiro se materializa em abundância O dinheiro se materializa em minha vida O dinheiro e as riquezas que há em minha vida E as riquezas que há em sua vida permanecem Cada dia me surpreendo por todas as oportunidades inesperadas Ganho dinheiro sempre É bom ter dinheiro É bom ter dinheiro Agradeço por possuir dinheiro e riquezas em abundância Vibro e sinto o dinheiro em meu corpo A vida é fácil E tem abundância do que necessito E tem abundância do que necessito